Chegou a vez de conferir a expectativa dos eleitores da Serra. Eles dizem o que gostariam que melhorasse no município na próxima administração. Vamos ver. A saúde é a área que os moradores da Serra mais esperam que melhorem na cidade, na gestão do próximo prefeito. Saúde pra mim é o principal. Sem saúde a pessoa não tem nada. Tem que fazer mais postos de saúde, hospitais. Precisa mais da saúde ser vigorosamente atendida, que não é. O trânsito e a segurança pública também preocupam os moradores. O trânsito, as pistas, semáforos também e a segurança. A criminalidade está bem grande. Tem o direito de ir e vir? Nós temos, mas nós não estamos tendo essa garantia, não é? De sair e voltar pra casa com segurança, nós não temos. Tem também quem se preocupa com políticas públicas voltadas para a juventude. Eu vejo que esses jovens ficam muito à mercê, então acaba-se ir lá fora o mundo, né? Então as drogas acabam acolhendo e dando a eles uma ocupação que eles não têm. A Serra tem mais de 520 mil habitantes. E segundo o Tribunal Regional Eleitoral, este ano 69% dos moradores estão aptos a votar. A cidade é o maior colégio eleitoral do estado e teve um aumento de 2,5% de eleitores em relação ao ano passado. Ainda de acordo com o TRE, assim como em Vitória, as mulheres são a maior parte do eleitorado serrano. A maioria das pessoas que vão votar tem idade entre 45 e 59 anos e mais de 100 mil eleitores concluíram o ensino médio. Este é o perfil dos eleitores da Serra, que vão escolher um dos sete candidatos a prefeito em outubro. Mas independente da idade, sexo ou grau de escolaridade, o que todos querem é uma cidade melhor. Nem todos os bairros na Serra ainda tem saneamento básico, 100%. Tem muitas coisas que precisa melhorar, principalmente na área social. Então, só reforçando, os candidatos à Prefeitura da Serra são Antônio Bungestab, do PRTB, Aldifax Barcelos, do PP, Igor Elson, do PL, Pablo Muribeca, do Republicanos, Professor Roberto Carlos, do PT, o Everson Meirelles, do PDT e o Wilson Zon, do Novo. Então, vamos lá.